Boa tarde, boa tarde a todos, aí rapaziada Primeira, deixa eu abraçar todos os amigos e amigos, galera, eu quero comentar, galera Aí, ó Tá dando aquilo pro estilo, né Eu tô com o remédio, galera, eu tô com o remédio, tá bastante sono Aí, corri aqui em cima, corri não Tragazinho, que eu não posso correr Também na Índia, não Aí, vem tirar aqui os bonéus que eu tinha passado uma água, galera Tava só poeira, né Aí, tá aqui em cima Tirar os bonéus que eu tava Pegando o tarô aqui em cima Aí, vem Tirar as plantinhas também, galera Que tá ali, né Que não respinga em cima, tira toda a terra, né Eu tirei pra cá Deu tempozinho aí, ó Chegou o clipe, foi Mas não deu pra ver não Que o tempo tava desse jeito aí o dia todo Não deu pra ver não, galera Mas é isso Passando pra desejar uma ótima noite pra todos Que Deus abençoe Ilumine A todos O canal aí que acompanha nós aí É... Forte abraço de coração A minha prima Que tá acompanhando Nós aí no canal Deixando sempre aquele abraço Carinhoso Obrigado, prima Que Deus abençoe sempre A toda a família A todos Nossos amigos aí, né Vou colocar a chuvinha da tarde aí São Paulo Aí como é que tá Ó E agora tem o que descer Seis horas Então quase a chuva vem aqui Pra tomar o rebeto Seis horas Aí Vai dar certo Né E é isso A chuvinha tá indo aí, ó Feriado Região Santa André Oi Pode abraçar aí Seu amigo Valdo Silva Amigo Lalaia da Resenha A Danadete aí também Vila Nova Belo Jardim Todos os familiares Adina, Rosa Maria A todos O canal A todos A todos A toda a galera Que Deus abençoe Sempre Nosso amigo Paulo também Acompanha nós aí no canal Né Vila Maria Que estamos juntos, galera Obrigado de coração a todos Todos os amigos Todas as amigas Obrigado pelo carinho Estão sempre Interagindo aí Com a gente aí Deixando os comentários Deixando aquele like legal E é isso, rapaziada Igreja Católica ali E o tempinho tá assim, rapaziada Eu acho que eu vou descer logo Antes que eu aumente mais Porque se não Passa a hora de tomar o remédio Então aí já sabe, né Tem que tomar controlado Certinho Já demos uma Analisada aqui Tô pra te meter E é isso aí, meus amigos Boa noite aí Abençoada pra todos Que Deus abençoe Que Deus abençoe, né Ilumine Os guardas E todo O perigo aí Tudo que é ruim Olha aí o tempo metado Tá cercado, né Cercado Eu acho que vai Chovei mais Eu vou descer O cadarzinho aí Mas pode ser que Olha como é Tá O tempo Que as nuvens Tá passando Tá Desse jeito aí, viu É isso aí Uma noite Abençoada pra todos Que Deus abençoe Ilumine a todos Galera Boa noite, boa noite Tamo de volta Rapaziada É Desci lá de cima Que a chuva Aumentou Eu fiz aqui um Dois Aqui, galera Uma vitaminazinha Aqui Mamão Banana Maçã e pêra Vitamina mesmo É Foi Compou pra mim Aqui um monte De Abacate Abacate, pêra Mamão Banana É pra fazer Vitamina pra mim Pra gente tá forte Tá forte logo Dizem que é pra mim Voltar a trabalhar Olha Pra ver o que, né Trabalhar Tem que voltar a trabalhar Mas é isso Não tô esperando Só Recuperação Pra gente voltar a trabalhar Começar a ganhar O money, né O money Pra Botar as contas Em dias Mas é isso Se Deus quiser A gente Recupera logo E vamos voltar Ao batendo Enquanto isso Tomar aqui Uma Põe o integral Põe o integral Põe o integral É uma Saúde Pra ficar lá Mas é uma comida Que Sei lá Tá bom Vai ter mais Mais uma peça cheia Mas Chega lá Se Deus quiser E é isso aí Obrigado a todos A todos Ilumine Que tenha uma ótima noite Abençoada E os anjos Nosso Jesus Estão fora de vocês Eu tenho os livros Todo mal Amém Beleza Valeu Até o próximo vídeo Uma boa noite Pra todos